Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, estamos aqui nesse vídeo hoje pra falar com vocês sobre a Mercy. A Mercy nesses últimos dois dias foi o herói que a gente mais falou aqui no canal, porque junto com a D.Va ela sofreu algumas modificações. Se você não viu os vídeos aqui da Central que a gente falou sobre as mudanças da Mercy e da D.Va, eu vou deixar um card aqui em cima mostrando todos os vídeos pra você. Bom, e como muitos de vocês já sabem, o Ultimate da Mercy mudou e ele tá dando o que falar. Muita gente concordando, mas também muita gente não concordando com essas mudanças e tá bem irritada com a Blizzard porque ela fez isso com a Mercy. O Ultimate dela basicamente você pode agora voar, você controla totalmente a Mercy voando pra qualquer direção e ela ganha um acréscimo em algumas coisas, como por exemplo, ela cura numa distância maior, ela também consegue curar mais de um aliado ao mesmo tempo quando está lutada e o tempo de recarga das habilidades diminui. Você consegue reviver os seus aliados com mais frequência, você aumenta o dano dos aliados também porque você consegue dar dano em mais de uma pessoa, você consegue voar mais longe quando tá lutado com o Anjo da Guarda, que é a habilidade que você usa pra escapar de inimigos, etc. Só que sempre quando vem uma grande atualização, no caso da Mercy foi um rework, eles mudaram totalmente a Mercy, vem também aqueles incríveis bugs que precisam ser arrumados, né? Então nessa gameplay que tá rolando de fundo aí, eu peguei no Reddit, um jogador postou isso testando algumas coisas na Mercy. Ele testou basicamente a Mercy quando ela toma algum tipo de stun, algum tipo de disable, como por exemplo o Sleep da Ana, o Ult do High Heart, o Gravitons da Zarya, também a Trap do Junkrat, e como vocês sabem, isso é um stun, deve paralisar os inimigos. Como você pode ver, até engraçado, a Ana acerta um Sleep na Mercy e ela continua voando normalmente dormindo. O Junkrat, quando a Mercy pisa em cima da Trap, a Mercy simplesmente ignora a armadilha e continua voando normalmente. O High Heart também não consegue parar ela com seu Ultimate, Ele faz um abalo terrestre e a Mercy continua voando sem nenhum problema. Quando a Mercy tá lutada, ela consegue ignorar totalmente o surto de Gravitons da Zarya, e poucos heróis conseguem fazer isso ultimamente. Por exemplo, Tracers, Ganges não conseguem mais fugir do Gravitons e a Mercy tá conseguindo. Bom, eu acredito que isso aqui seja um bug e não algo real, porque não faz sentido, é um stun, é um disable. E eu acredito que nas próximas atualizações do PTR, eles devem estar arrumando. Trouxe isso aqui pra vocês porque é algo engraçado e a gente sempre traz os bugs e os glitz que acontecem no Overwatch aí pra vocês. Isso aqui também fica de aviso pra Blizzard, caso alguém veja esse vídeo, pra arrumar esse probleminha aí que tá rolando com a Ultimate nova da Mercy. Bom galera, se você gostou desse vídeo e gosta desse tipo de conteúdo de Overwatch, se inscreve aqui na central pra não perder os próximos vídeos e não esqueça de ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Lembrando também que a gente tem várias redes sociais que estão na descrição do vídeo, Instagram, Facebook e Twitter. Bom galera, aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui! Tchau, tchau!